No Justiça para Todos de hoje, os nossos convidados são o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª região e a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição 55 de 2016, conhecida como PEC dos Gastos. A proposta está no Senado Federal e propõe limites aos gastos públicos nos próximos 20 anos. Você acompanha isso agora. O Justiça para Todos está no ar. A proposta de emenda à Constituição 55 de 2016 prevê um teto nos gastos públicos. A PEC é de autoria do Governo Federal e está em trâmite no Senado Federal. Os limites orçamentários teriam cálculos diferenciados e só poderiam ser revistos depois do décimo ano de vigência da PEC. Sobre esse assunto, eu converso com o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª região e a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Obrigada pela presença, doutor Antônio. Maria Lúcia, essa PEC, doutor Antônio, ela confere poderes excessivos ao legislativo, né? De que forma ela pode afetar o poder judiciário em termos financeiros mesmo? Pois bem, a PEC 55, que é até chamada PEC 241 na Câmara, ela é intitulada PEC 55, apresentada pelo governo Temer em junho deste ano, ela propõe um congelamento das despesas primárias pagas do ano de 2016, atualizado apenas pela inflação, o IPCA. O problema, a questão para o judiciário e também para todos os serviços públicos do país, educação, saúde, enfim, toda a prestação de serviços públicos, especialmente os direitos sociais, é que há uma necessidade de expansão desses serviços públicos. Há necessidade de expansão porque há um crescimento econômico do país, vai haver crescimento econômico, vai haver aumento da população, a quantidade de processos que chegam ao judiciário a cada dia, elas vêm aumentando consideravelmente. Isso é uma característica do crescimento da população também. E nesse crescimento da população, especialmente também das desigualdades que as pessoas precisam do judiciário para concretizar os direitos à saúde, à educação, as pessoas buscam a seguridade social, a previdência. É necessário que o judiciário tenha a expansão dos serviços, não só a expansão, como também a manutenção dos serviços. Então, a manutenção da estrutura física, dos prédios que vão se deteriorar e vão precisar de manutenção, de revisão desses prédios. A gente tem um processo interessante na Justiça Federal, que chamamos de interiorização da Justiça, um projeto muito bonito da Justiça Federal. Chegamos perto do cidadão, perto da população, especialmente das populações das cidades do interior do nosso país. Pessoas que, para conseguir, para ter acesso ao poder judiciário, tinham que percorrer os quilômetros de distância até as capitais. Havia uma exclusão do interior. Então, nós crescemos e expandimos até as cidades que mais necessitavam desses serviços e hoje está mais próximo da população. Se a PEC 241, intitulada PEC 55, agora em tramitação do Senado, ela já estivesse aprovada 10 anos atrás, por exemplo, a título de exemplo, nós não teríamos tido essa interiorização da Justiça Federal. A população não teria esse acesso, privilegiado por ter instituição perto, não teria esse acesso. E essas populações do interior do nosso país são populações que sofrem bastante com as desigualdades sociais. São populações de cidades com baixo crescimento econômico, enfim, então pessoas de regiões com poucas oportunidades de emprego, pessoas que precisam de benefícios da Seguridade Social, benefícios assistenciais, auxílio-doença, aqueles segurados especiais rurais, os pescadores artesanais. Então, muita gente que precisa do judiciário perto ali da sua casa, precisa desse acesso, precisa ter acesso à justiça. Então, isso é um critério de exemplo. Então, a partir de agora, nós iremos ter um congelamento atualizado apenas pela inflação, o judiciário não vai poder crescer, isso viola a separação de poderes, a independência dos poderes. Nós temos três poderes no país, executivo, legislativo e judiciário, e três poderes independentes e harmônicos entre si. Ocorre que a partir do momento que o poder executivo com o poder legislativo institui um teto de gastos, o poder judiciário acaba prejudicando a sua própria autonomia administrativa e financeira que é prevista na Constituição. Então, no artigo 99 da Constituição, há previsão da autonomia administrativa e financeira do judiciário, e o judiciário, bem como os demais poderes, eles têm a incumbência, a competência, de instituir, de propor o seu orçamento necessário para o funcionamento nos critérios de razoabilidade. A partir do momento que tem uma PEC que cria, que congela o gasto do judiciário, essa PEC acaba prejudicando a própria independência do judiciário, por isso que dizemos que é inconstitucional. E ela, Maria Lúcia, não foca nos gastos mais abusivos do país. De forma alguma. Aliás, os telespectadores que estão nos assistindo precisam ficar muito atentos, porque está havendo uma propaganda avassaladora de que essa PEC seria PEC do controle de gastos. E com isso, claro que a maioria da população que não chega a se aprofundar no estudo do que realmente está por trás dessa PEC, acaba apoiando essa PEC, porque na verdade, quem é que vai ser contra controlar os gastos, não é mesmo? Todo mundo é a favor de controlar gastos, mas essa PEC não trata de controlar gastos. Essa PEC simplesmente estabelece um teto para as despesas primárias. E a imensa maioria das pessoas não sabe o que é despesa primária, nem os senadores. Hoje nós perguntamos para vários senadores. Muitos não sabem também. E o que é despesa primária? São todas as despesas importantes para a sociedade. O Estado tem que prover saúde pública. Olha, cerca de 90% da população brasileira só tem acesso à saúde na rede pública. Então, as despesas primárias englobam gastos com saúde, com educação, com segurança, previdência, assistência, ciência e tecnologia, todos os investimentos do Estado, os três poderes. Todas as despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, o que é que está fora das despesas primárias? Somente as despesas financeiras. As despesas abusivas com os juros. Esse gasto com juros é o gasto mais abusivo do país. É o gasto que precisa ser disciplinado. E o que é que a PEC faz? Coloca um teto, uma amarra nas despesas primárias que interessam para a sociedade, que interessam para toda a prestação de serviço estatal. Vão ficar 20 anos congeladas com um teto de aço. Abaixo desse teto de aço, todas as áreas disputando recursos. Por exemplo, se der um pouquinho mais para a saúde, vai ter que ver de onde vai tirar. Porque o teto não pode ser ultrapassado. Então, você imagina o que vai acontecer, o caos. Agora, enquanto todas as áreas ficam sujeitas a esse teto, os gastos abusivos com juros ficam livres. Sem teto, sem limite, sem controle. E o mais infame ainda é que esses juros incidem sobre uma dívida pública. Que nunca foi auditada. Nós vamos para um rápido intervalo. Justiça para todos volta em instantes.